Olá, tudo bem? Começando mais um Pó de Prozear de hoje. O Pó de Prozear de hoje é um tema que muita gente vai se interessar. Falar de saúde, no geral, interessa a todo mundo, né? A gente vai conversar aqui agora com o doutor Cristiano Cardoso, que é neurocirurgião do grupo Neurocol, aliás, um grupo muito renomado em todo o estado. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. É, o prazer é nosso. Nós vamos falar sobre hérnia de disco. Muita gente deve estar se perguntando, Manuela, mas o neurocirurgião falando de hérnia de disco, já vamos, inclusive, desmistificar a ideia de que hérnia se trata com o ortopedista, né doutor? É verdade. O ortopedista, ele também trata a hérnia de disco e o neurocirurgião também trata. É um assunto, é uma doença que as especialidades se intercruzam, né? Tanto o ortopedista, especialista em coluna, quanto o neurocirurgião, eles são capacitados a tratar o paciente com esse diagnóstico. É lógico que tem alguns casos que são mais graves ou que pode ser outra doença, mas, voltando para o lado neurológico, que aí o neurocirurgião, ele tem a preferência no caso, né? E aí vamos explicar, então, começando, né? O que é a hérnia de disco? A hérnia de disco, pra gente falar de maneira simples, pra todos entendermos, né? É... você tem um amortecedor na sua coluna, é o disco. A função dele é suportar a carga do dia a dia e também proporcionar a movimentação da coluna, né? A coluna não é uma estrutura rígida, ela se movimenta. E conforme esse disco, ele se movimenta, ele, por conta de alguma doença, alguma fraqueza, ele pode comprimir o seu nervo. Quando ele comprime o seu nervo, você começa a ter dor, tanto lombar, né? Ou uma dor na coluna cervical. E aí, quando essa dor comprime algum nervo, ela irradia. Por exemplo, se você tem uma hérnia de disco cervical, você pode ter uma dor na coluna cervical, irradiado pro braço. Mesmo. Se você tem uma hérnia de disco lombar, você vai ter uma dor nas costas e vai irradiar pra perna, o que eles chamam de dor ciática, né? Sim. Essa dor por compressão do nervo ciático. O senhor já falou, né? Da questão do desgaste, que pode acontecer por causa do desgaste, no geral, do dia a dia. Mas há alguns fatores que pioram isso, que fazem com que a hérnia de disco surja? Sim. A primeira coisa é o fator genético. Se você tem uma tendência a ter hérnia de disco por conta da sua genética, infelizmente você vai ter uma maior facilidade, né? Então tem gente que eu atendo pacientes de 15, 16 anos, 20 anos, homens e mulheres, que tem hérnia de disco e às vezes me perguntam isso. Mas por que eu tô novo? Eu não fiz esforço físico exagerado? Eu não trabalho com serviço pesado? Aí vem a carga genética. Tem outros fatores de risco que são, por exemplo, serviço pesado, a pessoa trabalha carregando braçal, pedreiro, servente de pedreiro, motoristas também, pelo fato de ficar sentado, né? E tem uma atividade onde tem muita vibração, dirigir um caminhão, dirigir um ônibus, são expostos a isso. Até aquela pessoa que fica muito sentada ali de frente pro computador, também pode sofrer com isso? Pode, pode sofrer. Mas não é um fator predisponente muito forte. Essas profissões que eu te citei, elas desencadeiam a hérnia de disco de maneira mais fácil pro paciente. Sobrepeso também é uma coisa que a gente tem falado muito que acontece. É, eu ia perguntar isso e a respeito até também de uma tendência que a gente tem das pessoas fazerem exercícios físicos, né? Com muita carga. Ou quem trabalha com isso, como o senhor acabou de citar. Tem que ter a maneira correta de se fazer isso ou só o fato de usar uma sobrecarga no corpo já vai encaminhar pra uma hérnia de disco? Tudo em exagero pode provocar problema, né? É, se você faz, você tá na academia, jovem, tá em forma, mas tá na academia, tá exagerando, tá fazendo exercício físico com a técnica incorreta e sem supervisão, você pode se lesionar. Pode machucar o joelho, pode machucar o cotovelo e também a coluna. O problema é que quando machuca a coluna, geralmente são lesões graves, né? Nós já atendemos pacientes caminhados pro pronto-socorro que se machucaram de maneira seríssima, porque estavam carregando um peso que não estavam preparadas, né? Então pode ocorrer lesão grave nesse sentido. E a hérnia tem que ser tratada, né, doutor? Sempre ela tem que ser tratada. Nem sempre o tratamento da hérnia é cirúrgico, aliás. Mas existem os casos cirúrgicos, né? Sim, 90% dos casos ou até mais, 95% são tratados só com medicação, fisioterapia e um exercício físico de maneira adequada, reeducação postural. 5% dos casos aí precisam de um tratamento invasivo mesmo. Mas e aí, esses 95%, esse tratamento, ele faz a hérnia desaparecer ou não? Ela fica ali escondidinha? Depende do caso. Você pode até ter uma regressão da hérnia. Hoje em dia tem um campo novo da medicina, que a gente chama de medicina regenerativa, que inclusive participamos de um congresso recente agora em Miami e tem sido feito muito células, células-tronco na coluna, células-tronco no disco intervertebral, que tem feito uma regeneração. Pra tratar a hérnia? Pra tratar a hérnia. Que bacana isso. É uma coisa nova. Sim. Não tá liberada 100% pela nossa Anvisa, mas é o futuro, né? Se você pensar em um procedimento minimamente invasivo que regenera a sua coluna, pode ser o futuro, né? Tem sido feito muito nos Estados Unidos e tal e tá chegando aqui pra gente. Espero que em breve esteja disponível pra todos. Com certeza, a tecnologia ajudando com tudo na medicina. Doutor, e há uma confusão, por exemplo, da dor na coluna? Ah, eu não sei o que é, acho que é hérnia, ou então acho que é outra coisa e na verdade é a hérnia. As pessoas confundem ali essa dor. Como identificar que é hérnia de disco? Claro, além de um exame médico, né? De procurar um médico. O mais comum é que você tenha uma dor nas costas, seja causado por um problema muscular. Em geral, é um espasmo muscular. Algumas coisas chamam a atenção pra gente como sinais de alerta. Você não, se ocorrer alguma dessas coisas, o médico ou o paciente tem que ficar de olho. Febre associado com dor lombar é sinal de alerta, pode ser uma infecção, ao invés de hérnia de disco, é um comprometimento grave da coluna. Paciente muito idoso, com osteoporose, pode ter uma fratura, algum outro problema. Déficit neurológico, o paciente está com dificuldade de caminhar, dificuldade de se levantar da cadeira, dificuldade de sair da cama. Isso pode ser uma doença mais grave até do que uma própria hérnia de disco. Ou pode ser uma hérnia de disco de grandes proporções que precisa de um tratamento mais agressivo. Então, teve déficit? Está com dificuldade de caminhar? Está com muita dor? Está com febre? Tem histórico de câncer? O paciente teve um câncer de mama há 5 anos atrás. Está com a dor na coluna insuportável. Está livre do câncer, está curada, mas está com a dor insuportável. É melhor olhar, melhor não perder tempo. E aí tem o exame que se faz para descobrir que é hérnia. É um exame de imagem? Nós podemos começar desde o exame mais simples, como raio-x, e progredindo. Podemos fazer raio-x, pode ser feito tomografia, pode ser feito ressonância. Depende caso a caso. Por exemplo, mas o melhor é ressonância. Nem sempre. Às vezes você tem um paciente que usa o marcapasso. Não pode fazer ressonância, tem que fazer tomografia. Às vezes a situação é uma suspeita de fratura. Para ver isso, melhora a tomografia ao invés de ressonância. Ressonância está reservada para alguns casos especiais. Na verdade, é a maioria que a gente usa a ressonância, mas também tem lugar para os outros exames. Doutor, o que não se pode fazer um paciente que tem hérnia? É claro que existem os níveis de gravidade da hérnia, mas no geral, o que não se pode fazer? Qual é um alerta para o paciente que tem hérnia? Primeiro, eu acho que deve procurar um profissional para ser orientado, porque a gente tem que individualizar o tratamento. Mas no geral, o paciente que tem uma hérnia de disco, que não se deve fazer. Não se deve ficar em repouso absoluto. É um estigma que todo mundo tem. Eu tenho uma hérnia de disco, eu não posso trabalhar, eu não posso fazer nada. Não, não é assim. O repouso absoluto atrapalha. Também você não pode sair fazendo qualquer tipo de exercício com qualquer carga que também vai atrapalhar. No geral, o caminho é o equilíbrio. Mas é muito importante isso para os pacientes entenderem. O repouso absoluto atrapalha quem está em recuperação do problema. Tem gente que acha que vai ficar quietinho e vai passar a dor e vai tudo se encaixar no lugar. Não é isso, né? Não, não vai passar. No geral, a gente indica medicação. Às vezes, uma fisioterapia, uma infiltração na coluna. O paciente melhora 80%, 90% da dor. Depois, ele tem que voltar para a atividade dele de rotina, que o próprio corpo vai se adaptando e sai da situação de dor crônica. O repouso absoluto atrapalha nesse caso. O senhor tinha falado da questão dos 5% que precisam, no geral, 5% que precisam de cirurgia. E aí o senhor falou assim, às vezes, quando precisa de cirurgia, é um procedimento mais invasivo. Mas, na verdade, hoje as cirurgias, elas não são mais tão invasivas. É claro que depende daquela que é mais complexa e aquela que não é. Eu me lembro de uma oportunidade de entrevistar o doutor Cristiano, no Goiás no Ar, e aí ele me explicou de algumas técnicas hoje que são fantásticas, né? Assim, o mínimo invasivas. É porque quando a gente fala de cirurgia, as pessoas já se assustam, né? É verdade. Aqui em Goiânia, em Goiás, nós temos alguns expoentes de cirurgia de coluna. A verdade é que aqui nós estamos muito bem representados em bons profissionais, né? Como o senhor, por exemplo. Obrigado. Mas existem alguns colegas que fazem muito bem. E nós temos aqui um centro de referência em cirurgia de coluna por endoscopia, né? Nós fazemos cirurgias endoscópicas, que é aquela cirurgia que se faz por vídeo, né? É um furinho ou um corte de 1 a 2 centímetros na coluna do paciente. Você entra com a câmera de vídeo e consegue, num procedimento de 1 hora, 2 horas, depende do paciente, né? Mas você consegue retirar a hérnia do paciente com o mínimo de trauma. Muitas vezes a gente interna o paciente pela manhã, faz a cirurgia com uma anestesia local e uma sedação, né? E a tarde o paciente está indo embora pra casa, livre de dor. No mesmo dia. Livre de dor, seguindo sua vida. Em 7 dias está totalmente apto a voltar para suas atividades de trabalho. Isso com um cortezinho de 2 centímetros. Porque a gente quando pensa em cirurgia de coluna, você imagina aquele corte de ponta a ponta, né? Existem as indicações da cirurgia grande, mas... É algo muito grave, né? Na maioria dos casos, hoje, a gente está conseguindo resolver por endoscopia, que é uma cirurgia minimamente invasiva. Ô, doutor, e aí nesse caso, por exemplo, né? Retira a hérnia. Ela pode voltar? Esse paciente, ele tem aquela indicação de ter aquele cuidado sempre, aqueles exames periódicos que todo mundo deve fazer, mas que esse paciente tem que ter mais cuidado? A hérnia foi causada por um fator genético, por alguma coisa que o paciente fez pra ter aquela dor, pra ter aquela hérnia. Nós vamos operar somente um andar da coluna dele. Existem outros andares que você pode ter problema. Então, é importante curar o paciente naquele nível que ele tem o problema, certo? E passar por uma mudança de vida, né? Perder peso, orientação de exercício físico... Tratar a causa também, né? Tratar a causa que está gerando aquele problema, né? Eu tenho... Nós temos na nossa clínica pacientes, por exemplo, eu tenho um paciente que se operou de hérnia de disco e ele é maratonista. Ele corre maratona profissional. Esse impacto pode ter sido a causa? Provavelmente foi o que causou associado ao fator genético. Ele estava numa situação de overtraining. Ele estava treinando muito, porque ele tinha uma competição que ele queria. Nós precisamos mudar totalmente o treino dele, pra que ele... Fizemos a cirurgia por vídeo, ele foi muito bem, se recuperou muito bem, voltou a treinar e já está no nível de alto rendimento novamente. Mas a gente precisou mudar o treino dele, pra que ele não se expusesse mais àquela carga tão alta que causou a hérnia de disco. Então, o que você fez? Passamos a fazer mais treinos na piscina, correr em estrada de chão, menos em asfalto, que tem um impacto maior. Então, tem... Mesmo pra atletas, há medidas que nós podemos fazer que vai diminuir a exposição dele ao que causou a hérnia. Pra as pessoas que não são atletas, também tem muita coisa que a gente pode fazer que vai ajudar na vida do paciente pra ele ter menos limitação e ter uma qualidade de vida melhor. É, continuar levando uma vida normal e fazendo o que gosta, no caso dele, né? Ele não queria deixar, provavelmente, de competir e de treinar. Então, mas agora com mais cuidado. O senhor tinha falado de um outro recurso, que é a infiltração. É esse o termo, certo? Exato. É a infiltração. Nesse caso, não é um procedimento cirúrgico, né? Mas é quando precisa de algo pontual. É um procedimento que precisa ser feito, na maioria das vezes, no centro cirúrgico, né? Você vai com uma agulha e ela vai... Você vai injetar um pouco de anestésico e, depende da situação, um pouco de corticoide. Tem várias técnicas, mas no andar que o paciente tem um problema, você pode bloquear articulação, você pode anestesiar o nervo, você pode ir até um pouco mais lateral, você vai até o disco, injeta uma medicação pra aliviar a dor do paciente. É um procedimento paliativo. A intenção é retirar a dor do paciente, você entendeu? Entendi. E, geralmente, melhora bastante com esse tipo de procedimento. Se o paciente tem uma falha nisso aí, né? O remédio não adiantou, você passou pra infiltração. Infiltração não resolveu. Aí você parte com um procedimento tipo uma cirurgia. Mas, no geral, a infiltração resolve muitos casos. E é um procedimento que precisa de internação. O paciente te procura, faz a infiltração, pode ir embora 30 minutos depois. É, mas mesmo no caso da cirurgia, só de saber que no mesmo dia vai embora, né? E que é uma cirurgia com todos os riscos. Qualquer cirurgia tem, mas é tão pouco invasiva, né? Se a gente pode falar assim, já é uma tranquilidade. Doutor, só pra gente concluir, as dicas pra gente evitar, pra quem não tem o fator genético, ou pra quem tem mais ainda, a hérnia de disco. As dicas que nós damos pra evitar a hérnia ou qualquer outra doença são estilo de vida saudável, correta alimentação, não esquecer de fazer o seu exercício físico. Sempre que possível, com supervisão, com personal treino, professor de educação física, fisioterapeuta, que entenda do assunto. E quando tiver algum problema, procure seu médico, esclareça suas dúvidas. E sempre aproveite a vida e fique perto das pessoas que você ama. Ah, isso é o principal também, né, doutor? Doutor Cristiano Cardoso, aqui conosco no nosso Pod Proziar de hoje. Neurologista, neurocirurgião do grupo Neurocol. Este foi o nosso Pod Proziar de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Espero ter esclarecido muito esse assunto, que muita gente convive com isso. Doutor, obrigada. Até a próxima. Eu que agradeço.